Mas você vê, até vou contar um pouco dessa história, porque isso foi em dezembro, né? Eu quando fui, você sabe, em dezembro, o Brasil e Angola, praticamente o clima é o mesmo. Já passou o ano novo. Ah, sim, foi em janeiro. Janeiro. Vocês sabem, Angola é quente. O clima é parecido com o Brasil. Sim, sim, ali praticamente Angola, 26 graus, 27 graus. Sim, o calor. Agora você vê, eu venho em Moscou, eu saio de lá, até foi voo direto, foi voo direto. E depois aqui em Moscou, já comecei a sentir o frio, depois fui lá em Surgut, ali é frio. Não, espera, espera. Fala que nós estudamos em Rostov. Eu viajei lá só para visitar a minha família. Sim, sim, isso é lá, quando fui lá, estava no momento de férias, eu também fui visitar a minha família em Angola. Já temos combinado que eu poderia ir pedir a mão dela em casamento, o pessoal. E aí, minha mãe também preparou, disse, ah, então vai fazer muita coisa boa, mangas. Você veio em África? Ah? Eu moro em Angola. Depois de nós terminarmos o, eu terminei a faculdade em 2010, eu fui, depois eu fiz o convite para ela. Ah, legal, legal. Conhecer, conhecer. Agora você tem que ir no Brasil. Sim, vamos ter que ir no Brasil. Tem que ir no Brasil, conhecer Salvador. Sim, vamos, vamos. Vai gostar muito. Vai gostar. Não, temos que ir, sem dúvidas, sem dúvidas. Foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido. Então, pessoal, a Rússia é grande e você acha que os russos são hospitaleiros? O que é que você acha? São, são, são. Quando você... Pode que ajude com eles. É! Você quer falar alguma coisa da Olga do Brasil? Você depois falasse, querias contar alguma coisa, contaste uma coisa triste, querias... Ah, sim, 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 sim. Contar alguma coisa alegre. Essa parte do racismo, cara, eu não tive racismo diretamente comigo, né? Eu sempre falei no canal da Olga, né? O vídeo lá tá bombando, mais de 30 mil likes. Diretamente não tive racismo comigo. Tem uma situação que a gente fez um show no Rio Rio, né? E era... A gente fez um show, acho que foi um show até final de tarde, assim, pegando meio-dia. Foi um grupo de banquete, falou, faz um show, tipo, duas horas, uma hora, também com neve, nevando. E as meninas falaram, vamos comer em casa. Assim, vamos comer em casa. Aí a gente vai no supermercado, compra as comidas, né? E faz comida. Aí saiu, alguns já foram preparando as comidas, né? Cortando a cebola, tal. E eu e a Lana, minha amiga, fomos comprar as comidas no supermercado. E aí, uma neve caindo, escasigou tudo, chegou lá na neve. Quando a gente chegou no supermercado, tinha, acho que uns 4 degraus. Vinha descendo uma senhora, uma velhinha, uma babulha. Babulha da babulha. Ela, até pedi desculpa pra Olga, ela foi descendo assim, com duas mãos na esquerda. Ela foi descendo assim, ó. Cara, quando ela chegou no último degrau, ela, bruf, caiu. E todas as compras no chão. Eu fui chegando, vendo a cena, eu e minha amiga Lana. E a Lana falou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar, senhor. A velhinha falou, neto, neto, nitroga, nitroga. Não, não, não toca, não toca em mim. É, isso é a coisa. Isso foi em que ano, foi em que ano primeiro? Foi em 2004, 2004, 2004. E todas as compras no chão, ela, neto, neto, nitroga, não toca, não toca, não toca. Minha amiga, que é bocuda, a Lana, me vejo pra Lana, vamos embora, deixa essa velha filha. Olha, isso que você falasse, nada, acontece, acontece. Vocês lembraram de Rostov? Quando nós estávamos a viver em Rostov, tinha essas velhas que vêm, em vez de enguba, Sim, na Rostov, ela me viu, a velha me viu, assim, a p******a vai falar. Por que você está aqui, você está fazendo isso, o que você está fazendo aqui? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora no teu país, que nem a minha tira. Acontece, acontece. Sim, acontece. Mas diretamente nunca tive, assim, né? Porque as cidades, as cidades pequenas, quando eu fui na outra cidade, eles gostam, eles olham assim, né? Sim, sim, sim. As meninas, o cabelo das meninas, quando vai tirar foto, né? Falam, ai, você é pretinho, né? Olha o... Aí foto... Na Praça Vermelha mesmo, quando eu cheguei, era todo gaiato, né? Estava pulando, estava voando. Eu ia pra Praça Vermelha e eu fiz até as fotos aí. Fiquei fazendo salto e acrobacia. E as pessoas tiravam pra tirar foto. Ai, Tiago, e foto, e foto. Eu fazia hip-hop, né? De dança. E aí, o que aconteceu? Eles sempre pediam pra tirar foto. Sempre, sempre, sempre. Foto, foto, foto. Fara uma roda, assim, pra tirar foto. E aí, o que acontecia? No final, minhas amigas falavam assim, uma amiga minha falou, poxa, muita foto, né? A gente tirou muita foto. Se a gente cobrasse de 5 a 10 dólares... É... É até muita grana, muita grana. É, é verdade. É isso. Sim, é isso que eu vou falar agora sobre o racismo. Você teve algum racismo? Olha, diretamente. Não, se for... É isso, o preconceito dele. O que tá fazendo aqui, volta pra casa. Sim, sim. Mas, às vezes, vejo a pessoa... Eu tento não ligar muito. Eu também não. Tento, tento não ligar. Mas, também, vou dizer que era mais naquele tempo. Agora, já está muito mais calmo. Agora, vou dizer que está muito mais calmo. Mesmo quando a malta veio, em 2004, o Putin já estava no poder. Era o Vladimir Putin. E o Vladimir Putin mesmo, ele aconselhou que não pedisse. Porque você subesse no autocarro, era logo o documento. Você só... O... Tá lá controlar, né? É... A ti e pede o documento. Mas, agora... Agora, isso passou. Passou. Passou mesmo. Passou mesmo. Passou. Mas, a questão mesmo do racismo que me marcou muito... Não foi comigo, mas foi com o meu amigo, o Dallas, que aconteceu com ele. Nós estávamos, assim, no parque. Nós estávamos no parque ali com umas garotas. A bebê, cerveja e tudo mais. E tinha dois namibianos e dois angolanos. Eu e o Dallas. E nós estávamos ali. Mas já estava tarde. A conversa estava muito boa. Estava depois de 17. Nós estávamos 16 horas, 17, 18. Depois já estava ficando escuro. Eu disse, não. Algum me tocou mesmo. Eu disse, não. Rodrigues, está tarde. É melhor entrar. E esse aqui está... Deus te deu o sinal. Fui. Então, ficaram lá os dois namibianos e o Dallas. Então, veio um grupo. Veio um grupo esse todo. Conforme já é esse, já é a contar. Mas ele também não viu. Ele estava vendo os madeijos. Todos esses cabeças rapazes. Os que nem na rede. Todos esses... Tatuagem. Sim. Eles viram. Aqueles dois que viram os namibianos. Eles viram. Falaram sem inglês. Olha aí. Vamos fugir. Eles fugiram. Deixaram ali o Dallas. Apanharam o Dallas. O meu amigo. Caramba. Pô. Bateram nele pra cacete. Sério. Foi. Bateram nele. Foi. Foi logo no hospital. Estava mal. Sério mesmo? Sim. Isso foi... Você imagina no primeiro ano você chegar a ver essa cena. Eu disse. Meu Deus. Eu não sei se... Eu só estava assim a pensar. Não sei se eu vou aguentar ficar aqui esse tempo todo. Ou se eu vou embora. Primeiro ano? Primeiro ano. Isso é choque cultural. Isso é choque cultural. Nossa. E mais uma coisa também. Uma da outra coisa também. Quebraram o seu amigo. Quebraram. Ele ficou hospitalizado. Mas graças a Deus depois ficou bom. Voltou pra Angola? Não. Ele não... Continuou. Ele queria... Continuou. Eles disseram. Deram um incentivo. Não é pra aguentar. Já ir. Ficou. E... Se formou... E está em Angola. Ele está em Angola. Abraço. Sim. Se formou em economia mundial. Está bem. Está bem. Está lá em Angola. Uma outra coisa também que me marcou bastante foi a morte de uma jovem Clarice. Uma camaronesa. Isso nunca esqueço. Camaronesa. Ela chamava-se Clarice. Ela era uma mulher muito movimentada. Ela era de piso. Agitada. Agitada. Ela está ali no Abxigite. Querem algum para comprar. Ou perfume. Qualquer coisa. Ela trazia. Ela conseguia. Fazia tudo. Quer dizer... Mas era muito... Era mesmo... Até às vezes com os professores. Ela... Às vezes dava berro. Quer dizer... Ela... Às vezes... Era daquelas que... Fora da linha. Um pouco fora da linha. Fora da curva. Fora da curva. Assim. Como fala no Brasil. E... E não sei. As mais boas... Tráfico. Você sabe? E aqui parece que foi mesmo aqui que... Que... Lhe mataram. E até o corpo não entregaram. Você imagina. A família pediu o corpo. Não entregaram. E depois disso deu um trauma muito grande. Deu uma revolta. Lá em Rostovo. Todos em Rostovo. Depois comunicaram. Fizeram um... Como se chama? Manifestação. Baixa assinada. Baixa assinada. Fomos mesmo. Manifestação ali na... Qual é? Pushkin. Na Pushkin. Todos ali. Depois vieram todos esses... Como é que... Como é que se chama? Esses... Os polícias ali. Ali. Bem grandes. Disseram. Aqui ninguém passa. Nós ali. Todo mundo ali. Aí depois viram. Eles começaram a tentar tirar os... Mas eles que estavam a filmar... A manifestação. As televisões já estavam ali. Apareceram. E apagaram tudo. Não saiu nada. Eu sempre digo. Aqui na Rússia. Você é estrangeiro. Você deve estar na linha. Na linha. Você deve estar na linha. Tentar... Fugir dos problemas. Fugir dos problemas. Não... Não... O... Ir... Em discoteca. Vai com... Você é estrangeiro. Não vai sozinho. Vai com alguém. Com uma... Uma cúpula. Para... Se for algum russo também. Sim, 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 sim. E quer dizer. E também nós... Ouvia muito o conselho da embaixada. Que ouvíamos... Tínhamos reuniões. E era assim. Essa cena. E a água. Hoje eu não tenho tanto isso. Fale, fale. Sim. Mas você pensa que isso só aqui na Rússia? Não. Eu penso... Penso que no todo mundo. Quando a pessoa vai viver em outro país. Primeiro... Primeiro ano. Primeiro ano. Primeiro tempo, sim. Quando você quer se adaptar nesse país. Você tem que conhecer as regras. Tem que ficar na linha. Na linha. Sim, sim. Eu falo tudo bem. Minha sogra falava no começo. Não procure. Não procure confusão. Ande na linha. Se o problema vier. Tente evitar ao máximo. E siga as leis do local. Respeite as pessoas. Sinta, né? Vai dar problema aqui. Certos lugares, foco algum russo, né? Pra não ter problema. A Rússia dá pra ver de boa. E esse problema tem em todos os lugares. Sim. É só saber chegar e sair. Sim, sim, sim. Sim. Yeah!